No capítulo 42 de Jó, Deus revelou a sua ira, porque a pregação dos amigos de Jó não foi justa, porque pregaram de forma errada, Deus usa a mensagem deles, para revelar sua ira contra eles, Apocalipse capítulo 2, o Senhor diz, Pérgamo, eu tenho contra ti, porque você tem dado valor, a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina era, adultério não tem nada a ver, trocar de esposa não tem nada a ver, prostituir não tem nada a ver, permanece nessa prática que vão te ver no inferno, escuta o que eu vou dizer agora em nome de Jesus, muitos pastores serão lançados do inferno, com suas ovelhas, E lá no inferno, não são eles que vão pregar para as ovelhas, são as ovelhas que vão pregar para eles, e vão perguntar, pastor, por que o Senhor não pregou a verdade para mim? O pastor vai dizer, é porque eu me preocupava com a sua necessidade, aí a pessoa vai dizer, Mas a minha maior necessidade, era tratar com os meus pecados, ela é mudar de vida, ela é me arrepender, Cuidado, sua mensagem será a base para Deus te julgar, A gente imita o mundo, para que os jovens da igreja não vão para o mundo, A gente imita o mundo, para que os jovens do mundo venham para a igreja, Eu quero ver quem é de Bíblia agora, a gente imita o mundo, para que os jovens da igreja não vão para o mundo, A gente imita o mundo, para que os jovens do mundo venham para a igreja, Me prova na Bíblia, Deus imitando o Egito, para segurar José na sua presença, Me prova na Bíblia, Deus imitando a Babilônia, para segurar Daniel na sua presença, O Egito não governou José, foi José que governou o Egito, A Babilônia não governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia, Eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo a presença, Quem tem, tem, quem não tem, mete a mão no bolso, Quem tem, tem, quem não tem, fica calado, Quem tem, tem... A igreja não precisa imitar... A igreja não precisa imitar... A igreja não precisa imitar...